O auditório da Escola Superior de Magistratura do Ceará recebeu o Seminário Internacional sobre Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas. O encontro reuniu pesquisadores e especialistas que atuam no combate a esse tipo de violência, que atinge cerca de 20 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. No Ceará, a realidade também é de enfrentamento diário a essa estatística. A importância reside exatamente na necessidade que a gente tem de conhecer o que é o tráfico de pessoas e o trabalho escravo contemporâneo. O tráfico de pessoas é muito invisibilizado e hoje com os recursos tecnológicos, os meios de comunicação tão acessíveis, fica mais fácil ainda invisibilizar, porque as pessoas se escondem. É difícil você identificar quem é que está fazendo o tráfico, quem está intermediando o tráfico. E o tráfico de pessoas movimenta muito dinheiro. Acontece para diversos fins, as pessoas são úteis para diversas finalidades. de trabalho escravo, de escravização de seres humanos, adoção, trabalho escravo doméstico, retirada de órgãos, casamentos forçados, exploração sexual. E por conta disso, eu acho que nesse próprio movimento do tráfico reside a importância da gente conhecer, para que cada pessoa possa identificar quando está diante de uma situação de tráfico. O debate promovido pelo Comitê Estadual do Ceará para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas contou com palestrantes virtuais e promove um esforço conjunto para combater a prática que essa ameaça à dignidade das pessoas acontece. Seminário fruto de parceria entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho no Ceará, com a Justiça Federal da Paraíba. O debate é o foro nacional no enfrentamento ao trabalho escravo, tráfico de pessoas, ligado ao Conselho Nacional de Justiça. Apesar dos avanços na proteção e fiscalização do direito dos trabalhadores, ainda é alarmante a quantidade de pessoas que são resgatadas em situação de trabalho escravo no Ceará. Um desafio centenário no Estado que foi o primeiro do país a abolir a escravidão. Esse seminário é importantíssimo porque vai trazer luzes sobre essa questão que é muito escondida. O trabalho escravo geralmente acontece no escuro. No escuro de uma casa, quando uma doméstica é escravizada, no escuro de uma fazenda, quando o trabalhador rural é escravizado. Então esse seminário vem com esse intuito de trazer luz nessa questão, para as pessoas que compreendam que existe essa mácula ainda e que a gente precisa estabelar. Não faz sentido a gente estar em 2024 tratando ainda de um tema que já foi extinto em 1884. Quando a Justiça do Trabalho tem ciência, ela aplica a norma e ela condena a empresa que trabalha ou a pessoa física ou justifica que trabalha nesse sentido e impõe uma multa e mais. Manda cadastrar no registro, que nós chamamos de lista suja. E com isso o empregador fica impossibilitado de negociar com os bancos oficiais por um período de dois anos e ele não tem mais nenhum tipo de crédito nos bancos oficiais e junto com os governos estaduais e federais. Oficializada em 13 de maio de 1888, a lei que aboliu a escravidão convive até os dias atuais com casos de pessoas resgatadas em condições subhumanas de trabalho. O Ceará está entre os primeiros estados da região no ranking nacional de pessoas resgatadas nessa condição. E eu decidi que a minha solução era passar na televisão, porque eu tinha só as fotos de mim quando eu era bebê, quando eu tinha sete meses de vida. Então eu consegui ter uma matéria no Jornal da Record que passou, que me ajudou muito. E com muita sorte, minha mãe viu essa matéria e as minhas fotos e meu irmão mais velho entrou em contato comigo. E tudo que ele estava contando estava tendo as informações. É classificado como trabalho escravo aquele que impõe jornada exaustiva, condições degradantes no ambiente de trabalho, restrição de locomoção, a vigilância ostensiva e a posse dos documentos ou objetos pessoais do trabalhador. São práticas antes observadas no meio rural, mas que também se multiplicaram nas cidades. Novas formas de ameaça à dignidade humana que serão combatidas e libertadas com todo o rigor que a lei exige. Legenda Adriana Zanotto